30 de Abril, fim do mês e hoje o PC20 teve praticamente o dia todo positivo, mas o final do dia foi bastante penalizador, fechou a cair 32 pontos para os 5050, caiu 0,64%. Já o BCP acompanhou o comportamento do PC20, teve positivo em valores muito altos durante todo o dia, quase a subir 4%, mas fechou nos 12,45% a subir 1,88%. CTTs caiu hoje 1,17% para os 3,79%, a EDP renovável já teve uma performance muito fraca, caiu 2,27% para os 1,982%, não muito distante do mínimo do dia. Já a Galp, caiu 0,48% para os 9,61%. A nós, praticamente o nosso movimento caiu 0,25%, basicamente deixou 1 cêntimo. Em termos de resultados, a Altri, apesar de me invés de estar a dizer que apresentava hoje os resultados, eu creio que é lá para meio de maio, não se esqueçam que para a semana começa a época, digamos assim, mais relevante da apresentação de resultados, não ter a corticeira a Mourinho CTTs e dividendos não só da Jerónimo como da NOS e creio que NOS de segunda-feira. ou seja, Jerónimo e NOS vão estar também sobre a lupa. Vamos então começar aqui pela análise dos índices. Antes de passarmos aqui ao BCP, vamos olhar para o DAX 30, acho que é mais interessante de analisar face ao Standard & Poor's. E como podem ver, hoje o DAX também caiu, mas ontem tinha subido, não, ontem também já tinha caído, aquilo que eu acho que é interessante é que o DAX neste momento está aqui a cozinhar algo porque está numa zona de suporte, podemos fazer, de certa forma, seria este o desenho, ou está a cozinhar uma subida ou está a cozinhar uma queda, não sei quais são as empresas que fazem parte deste índice, de 30 empresas, mas será interessante de acompanharem para perceberem por carga d'água que o mês de Abril praticamente todo ela não se mexeu. O PC20, depois daquela subida de ontem, começou o dia a arrancar, abriu bem acima, ainda chegou aqui aos 5.100 pontos, mas depois fez um flash e foi um flash bastante rápido, basicamente foi as últimas horas, eu creio, do dia, já vamos verificar. Em termos de movimentação, já agora verificamos, foi nas duas últimas duas horas, foi quando ele fez o flash, a abertura foi, ora hoje são 30, a abertura foi aqui, ou seja, ele andou, andou, mas estava aqui em duas horas, limpou aquilo que tinha a limpar. Mas em termos de semana, a performance da semana bastante positiva, tivemos uma subida, está bullish, não está overbought, digamos que as moving average estão um pouco afastadas quando houver um retracement, e espero eu que não seja já, mas quando houver um retracement que seja lateral como o DAX, isso pelo menos ajuda, porque se for como foi aqui em janeiro, isto vai doer bastante, não é? A queda não vai ser do mesmo tamanho, mas vai ser complicado de gerir, e ela poderá vir aqui para os 4.800 pontos. Em termos de movimentação mensal, como podem ver, mês positivo, segundo mês consecutivo, mês de abril, por norma, é positivo, o mês de março, por norma, não é assim tão positivo, mas para o possível, foi bastante bom, digamos que tem tudo para continuar, então a sua corrida, tem é que corrigir esta gap que nós temos, e ela hoje não corrigiu, tendo fechado próximo do suporte que nós desenhámos aqui, mas eu alerto, mais uma vez, temos as moving average estão longe, esta facilmente encontra, que é de 13 períodos, a de 50, ela vai ter que encontrar alguma vez, porque os índices não gostam de estar muito tempo afastadas, mas 2020 tem sido um ano atípico, e por exemplo, de novembro até janeiro, nunca se encontraram. Esperemos que seja assim, será positivo para todos nós, com toda a certeza. Índice do dólar, dólar a arrancar e continua a subir, isto não é bom para a bolsa americana, não é bom para a bolsa também europeia, porque o dinheiro, o dólar ficando mais caro e perdendo força face ao euro, apesar que eu acho que está, o índice euro dólar está a cair, ou seja, o dólar está mais forte que o euro. Em todo caso, temos que acompanhar, está próximo aqui da resistência, pode ser que para a semana volte a cair, porque o interesse era que viesse para aqui, que ele ficasse tão fraco, tão fraco, tão fraco, que a bolsa era realmente o ponto de depósito para contrariar estas quedas, para já não. O petróleo está a corrigir a subida de ontem, a subida de ontem não foi assim muito bem explicada, porque o facto dos toques não estarem altos nos Estados Unidos não quer dizer que haja falta de produto. Hoje está a corrigir, honestamente espero eu que também não corrija muito mais, porque lembre-se, dia 1 de abril começa o tal aumento de produção da OPEP, oficialmente, claro, e vamos ver se a procura acompanha a oferta, porque se não acompanhar, se for menor, o preço do petróleo irá cair. Se estarem por hoje, como podem ver, tudo praticamente não há um setor que esteja verde, ou pelo menos que manifestamente esteja verde, o setor do petróleo negativo, a Chevron e a ExxonMobil, ambos apresentaram resultados, eu creio que a Chevron falhou, foi tal e qual como a Galp, ou seja, falhou na faturação, nas vendas, a Exxon bateu, mas foi ligeiramente, eu creio que a Exxon foi ligeiramente, mas bateu, em todo caso está a corrigir, porque nos últimos dias tem andado a subir e, como é óbvio, fizeram sell-off para encaixar lucros. Já o setor financeiro está a contrair as subidas nos últimos dias, comparando esta movimentação com a movimentação do BCP, o BCP está muito bem. Em termos de grupos, como podem ver, não há um, tirando aqui os utilities, e quem se recorda, eu tinha dado, já não sei quando é que foi, se foi no fim de semana passado, tinha dado o exemplo de quando os utilities e os consumer staples, que são os cíclicos, salvo erro, estão a subir, estão a liderar, o resto do mercado está a cair. Isto é sintomático, vamos manter o olho nisto, porquê? Porque eles normalmente anunciam quedas. Para já, nada especial, o setor com maior queda, o setor de energia e o tecnológico, como é a panágio tecnológica muito volátil. termos, em termos de energias renováveis, a Brookfield continua a cair. A EDP renováveis, como eu tinha falado hoje, teve uma queda inesperada, inesperada para mim, e inesperada porquê? Porque ela tem andado a respeitar sempre os suportes, as linhas de suporte, e esta simplesmente ignorou-a. Andou a manhã toda aqui próximo, e depois o sell-off do final do dia ignorou-a e ultrapassou-a. Neste momento, aliás, não é neste momento desde que começou a correção que estava Beris, aqui ainda pensámos que poderia estar numa onda de subida, no entanto, não, ela continua com uma tendência de queda, aliás, se formos a ser honestos, ela neste momento está a fazer este desenho, está a fazer cada vez mais higher lows. Aquilo que eu penso que vai acontecer, e que será o mais lógico, é que, e eu vou tirar daqui os desenhos para se notar, é que, por norma, ela ganha suporte na moving average em 50 períodos e arranca. Não é necessário chegar a esse ponto, de facto, mas acabou por ultrapassar uma moving average, que também é importante, que é a moving average a 13 períodos, que normalmente faz bounce e arranca, não o fez. A apresentação de resultados tem salvo erro a meio do mês, vamos ver como é que corre. Há o que eu vos queria mostrar antes de passarmos à análise semanal, era o tal livro de ordens de compra, isto são prints do meu telemóvel, da de giro, a M-Trader também tem, ou seja, a Atibank e Millennium Trader, mas, basicamente, o que é que isto significa? Isto significa aqui é o volume de pessoas que estão a comprar, e é a quantidade e os valores a que eles estão dispostos a pagar. Existem 800 ações que querem comprar a 2028, e aqui existem 2.653 ações que estão dispostos a vender a 20,30€. E aquilo que eu queria chamar a atenção era para vocês verem a quantidade de volume que existia do lado da compra face à quantidade que existe no lado da oferta, que é muito menor. Não tenham dúvidas, é muito menor, basta só ter em conta que a maior parte destes valores são equivalentes, mesmo que eu somo aqui e dá 4.000 e aqui dá 2.500, mas depois, a partir daqui, começa a haver mais deste lado. E isto é importante porquê? Porque a lei da procura e da oferta diz que o preço tem que subir, quando há mais gente a procurar do que a vender, devia de subir. Não foi o que aconteceu nestes dias, isto é 28 de abril, vamos passar para 29 de abril, 29 de abril isto foi às 9h30, e às 9h30 tínhamos a mesma situação, ou seja, mais no lado da procura do que na oferta, e no entetela que eu também. E agora vamos para hoje, hoje já foi algo que eu quando abri isto foi às 2h. Quando eu abri para ver como é que estava a EDP renováveis, eu vi logo que ela vai cair. E ela vai cair porquê? Porque há menos procura do que a oferta. Existe muita oferta. E estas quantidades, elas são móveis, ou seja, as pessoas que estão a vender a 24, se vêem que não conseguem vender a 24, baixam o preço para os 20,02. Porquê? Porque elas querem se desfazer. E quem se quer desfazer é assim que funciona. Principalmente quando ela está a cair. Então, hoje era mais do que expectável que ela caísse. E foi o que ela fez. Ela caiu. Mas hoje eu entendo. Nos outros dias eu não entendo. Eu não entendo porque é que havia mais gente a comprar do que a vender e a ação só sabia cair. Vamos passar então para a análise semanal. Performance da semana da EDP renováveis, como podem ver, fraca. Tremendamente fraca. Porquê? Porque criou um lower high. e não criou um novo lower low. Isto é positivo. Ou seja, a tendência mantém-se de subida. Não está invalidada. Mas temos aqui a correção. A semana não foi boa. O volume está a desaparecer. É um aspecto positivo. Quando existe venda, o volume está a diminuir. Em termos de mês. O mês foi extremamente positivo. Como se esperava. O mês de abril, por norma, para 99% das cotadas, é positivo. Para já, não temos assim nada de relevante. Está próximo aqui de overbought. Mas nada de especial também. Principalmente na visão mensal. Analisando os nossos suportes. Como eu tinha falado, a performance foi muito fraca. Eu já me vi, porque eu já devia ter mudado ontem, não é? Porque a nossa flag já desapareceu faz tempo. Uma flag não pode ser tão estendida. A nossa flag desapareceu. Neste momento estamos a fazer quase que um megafone. É assim que normalmente chamam. Só tenho aqui dois pontos. Até posso fazer assim para termos três. Mas continua a ser um megafone. Eu, sinceramente, não esperava perder este suporte. E ela ignorou-o por completo. Basicamente, lembrou-se que tinha que cair e caiu ignorando por completo que ali estava. Para assegurar. Mas, neste momento, aqui o que nós temos é... Esta é a tendência de longo prazo. Que já vem desde trás. Este era o canal ascendente que nós tínhamos. Pode ser um falso breakout. Ou seja, aquilo que se chama um bull trap. Mas ela caiu hoje 2,27%. Dificilmente nos próximos dois dias volta aqui a entrar. Vai ser necessário algum volume ou alguma inversão. Ela, neste momento, está barata. Mas pode ficar ainda mais barata. Nos 1960, 1950. Que é onde também existe uma grande concentração de ações. Vamos, então, ver aqui para a segunda-feira o que é que pode acontecer. Nós estamos em períodos extremamente voláteis. Apresentação de resultados. Dividendos. Os dividendos dão alguma garantia que nós sabemos para onde é que as ações vão. Mas os resultados não. Por isso, contem com essa variável que pode, pelo menos, alterar um pouco as nossas fórmulas. Por assim dizer. Continuidade de movimentação. Vir diretamente para aqui. Como eu tinha falado, ela estava aqui no suporte dos 20 euros. E depois lembrou-se de ignorar. Ela simplesmente ignorou e foi... Não volto cá mais. Ter aqui suporte nos 1968 e os 1960. Caso ultrapasse este suporte. Nós, neste momento, estamos abaixo das moving evas. Se perder este suporte, ela vem para os 19. Tem aqui uma concentração aqui nos 1940. Mas fará um retracement completo. O que é completamente atípico. Mas nós temos que ver as coisas como elas são. E, tecnicamente, é possível. Já numa perspetiva de inversão. A inversão é trazer-nos de volta para aquilo que é a nossa resistência agora. Que é os 19.98. Entrar aqui na nuvem. Encontrar-se com os moving evas. E, caso haja pressão de compra, vi para os 20.30. Vamos passar aqui à galpe. O dia hoje também não foi assim muito bom. Caiu 0,5%. O volume está a aumentar. Ficou aqui entrecheirada entre as duas moving averages. Para a semana vai ser... A segunda-feira, pelo menos, vai ser de decisão. Já numa questão de performance semanal. Como podem ver, a semana foi boa. Sem dúvidas que foi boa. As moving averages é que estão a servir aqui como resistência. E vão servir para a semana. Caso ela suba, vai oferecer alguma resistência. Vamos ver como é que ela se comporta. A apresentação de resultados está feita. Pelo menos, temos esse ponto de lado. A maior parte das europeias e das americanas. Hoje, as duas americanas apresentaram resultados muito semelhantes aos da galpe. Ou seja, não bateram as vendas. Aumentaram, de certa forma, as margens. As americanas tiveram algumas especificidades. Houve certos setores que eles não conseguiram melhorar as margens. Principalmente na extração de gás, salvo erro. Mas isso também tem a ver com o paradigma que é... Digamos, a economia europeia e americana. Em que nos Estados Unidos é mais fácil dispensar as pessoas que na Europa. E digamos que eles agora não conseguem... Agora, provavelmente, estão a contratar e não a despedir, como faziam antes. E não tinham que pagar indenizações. Por isso, adianta. Em todo caso, no mensal suporta moving average a cinco períodos. É claro, o mês de abril não é o mês deste tipo de cotadas. Mesmo assim, não foi tão penalizador como poderia ter sido. Para já, é esta a perspectiva que nós temos. Ainda está em níveis muito baixos de RSI. Vamos, então, agora passar aqui à movimentação por dia. Para vermos quais são os suportes que nós temos no imediato. No imediato, este aqui passa a resistência. Ou seja, os 9.62 passaram a ser resistência. Continuamos a ter aqui... Esta linha devia estar a fazer um triângulo, não era? Ah, não. É o... Neste momento, aquilo que temos, temos suporte da moving average. Temos aqui o suporte da nuvem. A nuvem também dá suporte. Ou seja, a nuvem é aqui nos 9.55. E depois temos o nosso canal, que também tem sido suporte. Aquilo que realmente é uma pena. Estava à espera que ela viesse aqui. Mesmo que houvessem estas quebras. E, atenção, ainda pode ser possível, como é óbvio. Ela subiu um dia, corrigiu dois, subiu, corrigiu, subiu. Isto ainda pode acontecer. Mas, para já, são estes os suportes mais imediatos que nós temos. Em termos de resistências, como é óbvio, os 9.73 e os 9.81. E, já em termos de volume, aumentou ligeiramente hoje. A RSI está a apontar para baixo. Não está sequer nos 50. Que é uma pena, porque estava a subir. Não estou a ver uma divergência aqui. Está tudo nos conformes. Vamos, então, ver a uma hora. E, a uma hora, realmente, foi um comportamento volátil. Volátil. E volátil, porque, basicamente, ela começou aqui em cima. Fez uma queda. Andou aqui por baixo o resto da manhã. Depois do almoço, subiu. E, na hora a seguir, caiu. É extremamente complicado para quem está a gerir posições. Mesmo para swing, quando isto acontece. Mas, para já, é isto que tem que lidar com esta volatilidade. E, num sentido de continuidade, encontrar-se com o moving average. Ultrapassando a moving average, temos os 9.55. E, aqui, os 9.46. Será, já, uma queda de curto prazo bastante importante. Em termos de subida, temos os 9.68 como resistência. Depois, temos os 9.73. E, caso ela consiga ultrapassar, vir aqui, novamente, para os 9.81. O BCP, hoje foi um dia estranho para o BCP. Estranho, porquê? Porque estava a subir 4% como no dia anterior. Só que não os aguentou. E, teve, durante bastante tempo, nos 9.60, mais ou menos, para esta zona. Mas, depois, ao final do dia, perdeu totalmente a força. O volume é menor, mas continua a ser muito bom. A performance do BCP está a ser fantástica. O mês de Abril, digamos que, tem sido um mês fabuloso. Quem apostou nesta queda e entrou por estes valores aqui, digamos que, e eu costumo dizer, não se deve entrar, quem está a fazer posições mais longas, não deve entrar quando ela está aqui, mas a estabilizar. E, de preferência, quando a vela é verde. No entanto, lá está, performance fantástica. A performance da semana deve ser das melhores. Sem dúvida que é uma das melhores desde o início do ano, tirando esta aqui. Ultrapassou tudo o que foi moving average. Não teve volume. Não sei o que é que se passou, porque esta quantidade de volume foi, basicamente, o mesmo que nesta semana, a semana de arranque de janeiro. Se isto é cíclico, tem que se verificar, porque, realmente, aquilo que eu vejo é que, ela, quando se lembra de subir, ela sobe mesmo. E foi o que ela fez. Esta semana subiu 10%. Performance mensal, também extremamente positiva. Continuamos a ter aqui, é uma barreira difícil, ultrapassada dos 12,47, onde ela fechou. Mas, pelo menos, já não é a primeira vez que ela não consegue ultrapassá-la. Nesta semana aqui de janeiro, ela abriu lá e acabou por fechar cá em baixo. E não é semana, é mês. Assim sendo, o que é que nós poderemos ter como resistências e suportes mais imediatas? Vamos ter resistência, sem dúvida, dos 12,50. Mas, como já mostrou, que consegue ultrapassar mesmo que tenha tido grande volume. Para já, a vela é um bocado decepcionante. Porquê? Porque ela está a rejeitar preços mais altos. Tendo em conta o comportamento que ela teve durante o dia, é mais do que possível que ela, para a semana, continue, pelo menos, começar a segunda-feira a subir. Assim sendo, vamos analisar a uma hora. As duas últimas horas foram terríveis. Ela subiu. Como é óbvio, não aguentou aqui. Eu digo que é óbvio. Eu pensei que ela não passasse daqui. Mas, ultrapassou. Pensei que viesse, corrigir, que ficasse por aqui. Não ficou. basicamente preferiu usar esta linha de suporte e de resistência como resistência. E passou aí o dia praticamente todo. E depois, as duas últimas horas é que foram um bocado decepcionantes. Houve aqui um aumento de volume face às horas anteriores. Pode ser alguém a fazer, a bancar lucros. Nada contra. Neste momento, tendo em conta a perspetiva de subida, estacionar aqui nos 12.74. Poderá tentar mais de que uma vez para romper, caso consiga, ir em direção aos 12.87. Fechar acima já será extremamente positivo. Perder o suporte da Moving Average na perspetiva Bear. O suporte dos 12.36. Vire encaixar-se aqui próximo dos 12.25. Caso exista um sell-off, devem ter em atenção este nível dos 12.15. CTT hoje teve uma quebra. Essa quebra, mesmo assim, não elimina o ganho do dia anterior. Isso é positivo. Continuamos a fazer higher highs. Fizemos um lower high. Ela continua bullish. Esta correção é uma correção normal. Não é alarmante. continuamos em zonas de overbought. Sem dúvida. Continuamos com a divergência. Não sei porquê desapareceu. Eu não tinha desenhado aqui ontem. Eu creio que tinha desenhado aqui ontem. Ah, está, está. Eu é que estou a dormir. A performance continua a ser boa. E se formos analisar a semanal, dá para perceber que ela está muito estendida, mas continua a subir. E quem, desde os 2.5, salvo erro, foi quando eu comecei. Não, não foi 2.5. Eu já não me recordo quando é que eu comecei a acompanhá-la. Se foi dos 3, 3.5, não sei. Mas, deve ter sido a partir dos 3. Ela não faz mais nada se não subir. Teve apenas uma semana em que corrigiu e, na visão mensal, como podem ver, extremamente positivo. Ela costuma fazer aqui já tinha 4 meses a subir, mas isto aqui foi da quebra de agosto. É tal coisa, nada contra. Ela continua assim. É bom. Vai chegar à parte dos dividendos que ela vai aterrar um pouco. A apresentação dos resultados ainda falta algum tempo. Vamos ver como é que correm as coisas, mas para já ela continua bullish. Não há dúvidas disso. Isto está fora do sítio, porque... Não sei porque é que está fora do sítio. Não é só servir como referência para nós nos orientarmos. Não é para ser uma coisa muito precisa, mas tendência de subida. Não testou a resistência dos 3,88. Não testou o suporte dos 3,79. O volume subiu hoje ligeiramente. Devem ter a intenção que, além dela estar estendida, tem esta questão da divergência. movimentação horária para segunda-feira. Eu creio que se mantém as mesmas indicações que eu dei ontem. Ou seja, é preciso terem atenção que ela está estendida, que pode começar uma correção, mas tendo em conta a nossa linha tendência, numa perspectiva Beres, vir aqui aos 3,76. Caso consiga ultrapassar, encontrará-se com o Movinhevores e já será muito difícil ela vir aqui aos 3,69, mas é possível, como também é possível vir diretamente aqui para a linha de Fibonacci. Eu já não me recordo quando é que são os dividendos, mas devem ter isso em mente, porque na data dos dividendos ela vai cair o que é natural, mas devem ter isso e atenção para depois não se assustarem, ok? É importante terem isso em conta. Subida, vir aqui aos 3,88 e caso consiga 3,91. Não vejo como é que ela vá aqui aos 4 euros, mas se for, fantástico. Nós, a nós hoje não se moveu muito, já ontem não fez um grande movimento. Eu estava à espera de algumas correções, mas lá está, vamos ter dividendos no dia 4 de maio, vamos ter apresentação de resultados na semana seguinte, vamos ver, porque ela para já está a estabilizar e quando elas estão a estabilizar pode ser a indicação de que querem subir ou cair, mas para já nada contra também. O mês de Abril completamente positivo, aliás, esta última semana de Abril completamente positivo, o mês de Abril vai ser um pouco misto, porque temos aqui duas quedas, mas para já nem se encontrou com o moving average de 50 períodos. Ela nunca se encontra com ela, é muito raro. Vamos ver se depois não serve como resistência, tenham isso em conta, os 3,26, mas eu não creio que ela vá lá chegar, ela para a semana a nós já vai ter os dividendos, eu não creio que vai chegar cá sim. Para já, positivo, a semana e o mês também positivo, tendo sido Março o melhor mês, sem dúvida. Vamos passar então aqui a análise diária com as nossas linhas. Isto tapa aqui uma confusão, a sorte é que eu daqui a pouco eu apago isto tudo, porque está aqui muito confuso, eu basicamente, vou estirar estas amarelas porque isto já não nos ajuda para nada. Basicamente, temos aqui o suporte dos 3,15 e vamos ter a resistência dos 3,18. Pelo menos para já é aquilo que podemos ver porque realmente 3 de maio e segunda-feira e depois no dia a seguir temos o registro do dividendo. Amanhã, segunda-feira não se deve movimentar muito. Se houver movimentação será ligeira tendo em conta os aumentos que ela já teve já não compensa correr para o dividendo. Assim sendo, perspectiva de subida vir aqui e depois esbarrar aqui nesta resistência dos 3,21. Ou seja, duas resistências, 3,18 3,21 em termos de suportes fechamos ligeiramente abaixo salvo o erro deste suporte mas ela pode começar já a subir um cêntimo e ganha suporte depois quebrando vir aqui em direção aos 3,10 já num caso extremo o normal será vir e ficar por aqui nos 3,13 onde também tem grande concentração. é isto espero que a semana tenha sido pelo menos para quem teve posições na Jerónimo Martins e no BCP está feliz quem tem na NOS também porque ela teve uma subida interessante e isso é sempre importante porque o registro do dividendo vai cair praticamente aqui em cima da GAP e a GAP depois estando eliminada deverá haver interesse em fazê-la subir porque temos a apresentação de resultados também uma semana depois parece-me bem eu só tenho pena de que ela não tenha tido o mesmo comportamento e como não teve o mesmo comportamento eu preferi não avançar jogar com o dividendo porque eu achava sinceramente que era mais ou menos por aqui que ela ia quebrar mas ela quebrou mas foi muito pouco já tinha subido muito realmente já não compensava compensava entrar nos 3 e apanhá-la aqui em cima já não interessa de resto bom fim de semana ou então até logo no vídeo das internacionais